Mateuzinho, vamos lá. O futuro do índice, cara, ó, se você olha aqui, eu vou te explicar, meu querido, vamos lá. Quais são as correlações que a gente tem, tá? Ó, o índice futuro, IndieFut, o que ele é? Ele é o Ibovespa mais uma taxa de juros futura, certo? Então, o que que impacta aqui, cara? Dentro do Ibovespa, se você coloca aqui pra acompanhar, o Ibovespa, ele é o nosso, né, principal índice do mercado brasileiro, certo? Ele é uma média ponderada de várias ações, perfeito? Tá? Só que as que tem uma participação, né, que tem maior aqui, ó, participação, isso você pega no próprio site da própria B3, vamos lá. Tá? Começamos com, tá? Hoje, 13.88 vem da Vale, tá? Se você somar, é, aqui, ó, 7,28% mais 472%, isso aqui vem da Petrobras, ou Petro 4 mais Petro 3, ok? Mais um setor financeiro, porque aí você vai colocar o que aqui? Você coloca Ibovespa que tem 609, você coloca mais, é, vamos lá, Bradesco 481, você tem B3, aqui, ó, com 3,45%. Então, isso aqui te dá que você tem, é, vamos lá, Ibovespa 4 mais BBDC 4 mais B3SA 3. Só nisso aqui, beleza, tá? Se a gente some isso aqui, pô, eu não sou um Deus, né? Beleza, mas tem hora que também a gente, ó, 13,88 mais 7,28 mais 4,72 mais 6,09 mais 4,81 mais 3,45. Só isso aqui corresponde a 40,23% do índice Ibovespa, ou seja, em 3,45, 6 papéis, você tem um peso relevante, fiz besteira aqui, era pra ser menor aqui, tá? Mas em 6 papéis você tem um peso relevante do mercado. Com isso, você também tem a taxa de juros futura que impacta no índice futuro. Só que olhando, vamos lá, o que mais que impacta, tá, no índice futuro? Se você vem aqui, ó, o IndieFoot, ele tende a ter uma correlação, né, não é um pra um, mas é positiva com o mercado americano, tá? Tanto o Dow Jones, tanto o SP500 e por aí vai, tá bom? Então, o que você olha quando você olha o índice futuro? Pô, olha as ações locais, olha o mercado americano e olha o taxa de juros, tem 3 fatores, tá bom? Agora, se você olha pra dólar, vamos lá, você olha, né, o Dow FUT aqui, tá? Dow FUT. O ideal é você olhar o dólar index, o que que seria isso? É uma cesta de moedas, das principais moedas, que dentro aqui, uma das principais é o euro, tá? Outra coisa que você olha, pra você, né, acompanhar, são as moedas emergentes. Que aqui a gente tá falando de peso mexicano, estamos falando de rand sul-africano, estamos falando de, talvez, um, é, o... Vamos lá, um peso chileno, um... Bem, essas aqui já são, né, talvez um rublo, o rublo russo nem tanto que hoje em dia acaba impactando, né, adescendo as movimentações da política monetária da... do Banco Central, né, o russo acaba atuando bastante na moeda por lá, tá? Isso aqui, quando você olha pro câmbio, pô, o que que você tem, então? Você já tem uma, uma, né, uma variável, você tem uma outra variável, e você tem uma das outras variáveis que a gente acompanha aqui, cara, que é o juros futuro. O que seria isso? Lembra do DI que a gente fala? DI1, F25. DI1, F27. Tudo isso impacta no câmbio, que impacta na precificação das ações, que a precificação das ações impacta também no índice futuro. Entendeu? Só que isso a gente tá falando da taxa de juros local, né, Brasil. Se eu tô falando no mundo, aí a gente olha juros de 10 anos, juros de 5 anos lá fora, 3 meses, entre outras variáveis. Isso aí, Bitão. Tem outras moedas, realmente. Entendeu? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto